Música Agora esse é Abigail Abigail, Abigail Santos Eu fico tão feliz porque eu acompanhei essa transformação E a sua luta em prol dos nossos direitos A comunidade LGBT Teve uma luta que agora você consegue levar para um público cada vez maior Não tenha dúvida Bem, as pessoas que não me conhecem Eu era conhecida como Bill da Pizza A louca, vamos Eu sou Bill, mais conhecida como Bill da Pizza Baladadíssima, baladadíssima, baladadíssima Porque eu vou, para não falar com você Não aquele dia é mentira Já pode, meu diretor, meu diretor, ele tá doido hoje, gente Eu não tô boa, a Leila tá atrasada Eu sou Abigail, Abigail Santos E foi uma transição mesmo, Anderson Foi demorado, foi longa E só quem é travesti ou transexual Sabe toda essa questão que a gente luta contra Que a gente sofre Mas enfim E mesmo militando no movimento LGBT Ainda assim eu não conseguia me encontrar mesmo Mas depois do nascimento da minha neta Ai, tudo mudou Tudo ficou mais fácil para o meu entendimento Então eu falei, quer saber? Vou me entender como eu sou Vou aceitar quem eu sou Vou viver como eu sou E é isso que eu tô fazendo Então hoje tá sendo a celebração de muita coisa pra mim De todos esses anos de luta no movimento LGBT De todas as nossas conquistas, né? Desde o casamento civil igualitário Desde o... Da retificação de nome, né? Da lei de identidade de gênero Desde agora da criminalização da homofobia e da transfobia Tudo isso é muito prazeroso estar aqui hoje Na coordenação LGBTI Cuidando do projeto Transcidadania No programa Transcidadania Que é tão importante Que mexe com a minha vida Que mexe com o meu cotidiano Com as pessoas que eu conheço Travestis e transexuais Pra mim realmente hoje Tá sendo uma celebração Dos 50 anos de Sonhoão A gente tá aqui no carro do Transcidadania O que é uma conquista, né? Pra parte de todas as conquistas da nossa diversidade Não tenha dúvida Então eu espero que todas as cidades Que o governo federal Se bem que com o que tá aí A gente não espera Mas que pelo menos as cidades Que são progressistas nesse sentido, né? Do direito individual das pessoas Que possa dar uma atenção especial, né? Políticas públicas voltadas Pra esse segmento da população Que é tão marginalizada ainda Que é tão carente de emprego De educação de qualidade Enfim Então eu acho que o programa Transcidadania Vem fazer isso Resgatar a cidadania dessas pessoas Eu não sei nem se resgatar Se é que um dia a gente já teve cidadania Mas eu acho que garantir essa cidadania Através de um programa como esse Que dá elevação escolar Que dá empregabilidade pra essas pessoas Eu tenho muito orgulho De estar colaborando um tiquinho assim Com esse programa Feliz É uma sementinha que vai fazer toda a diferença Olha lá lá Boa tarde Numa festa como essa Você que acompanha o movimento Viu toda a mudança Tudo que a gente passou Vem a Paulista Todo mundo reivindicando Colocando a cara É uma conquista muito grande, né? É uma grande conquista Uma grande conquista Eu só vou lembrar um negócio pra vocês Me perguntaram qual foi o maior preconceito que eu tive Eu trabalhei num banco Em 1970, 78 Já entrei com um bom cargo Quando iam me promover pra subgerente Descaradamente me disseram Você não pode ficar porque você é um viado Nossa, assim? Assim mesmo E eu andava Discretamente Não é que eu tava lá Me rebolando dentro do banco, não Trabalhava até de terno e gravata Mesmo assim Me botaram pra fora Olha onde nós chegamos hoje Tá? Pois é Eu sempre falo Quando a gente vai falar Das conquistas LGBT A gente não pode esquecer De pessoas que estiveram lá atrás Que deram a cara Que apanharam Que sofreram Preconceito descarado, né? É Eu graças a Deus tive sorte Que saí do banco num dia Fui trabalhar numa empresa De uma cliente Com o mesmo salário Tudo Estudei estética Há dois anos E fui vencendo todas as barreiras Tem que aprovar Criminalização Contra a homofobia Ninguém merece Ser chuvascalhado Como nós fomos Essa juventude Que vem agora Tem que ser livre Fazer o que tem vontade Legal Você ajuda Tantas trans Hoje A gente tá aqui no carro Do Trans Cidadania Tantas trans A se identificar Com ela própria Seja através da estética Faz uma diferença toda grande Faz, claro Faz Aí você melhora A autoestima das pessoas Você começa a ajudar A melhorar a autoestima Das pessoas Pra que elas consigam vencer Todas as barreiras Que precisam ser vencidas E graças a Deus Nós estamos lá Na 23ª parada A Paulista está belíssima E viva a todos Viva a todos Boa parada Boa parada Boas entrevistas Obrigado Gente, olha É isso aí É orgulho de ser LGBT Papo mix Aqui no trio Do Trans Cidadania Da coordenação de políticas LGBT Da Prefeitura de São Paulo Vou mostrar mais destaque Porque o trio está lindo Billy, conta pra gente Vai ter agora a Copa Angels Isso A Copa Angels É a Superliga da Diversidade É uma liga que vão ter 20 times de vôlei gay Do Brasil inteiro E 3 times trans É a segunda edição agora A gente está montando Uma mega estrutura Vai ser uma Copa muito legal E a diversidade vai estar em peso lá Lutando por inclusão no esporte também Esses anos tão difíceis Que a gente está tendo no Brasil agora A gente tem que ser resistência Tem que se unir Esporte, cultura, política Todo mundo numa força só E é isso 3 e 4 de agosto Conto com todos vocês Tudo isso reforça A mensagem que é passada aqui Que a gente pede respeito Nada melhor do que o esporte Pra ajudar no combate De todo tipo de preconceito Exato O mundo precisa de respeito Precisa de aceitação Precisa de empatia Tolerância É isso A gente está aqui mostrando Que a diversidade Ela é positiva A diversidade Ela traz crescimento E a diversidade É uma coisa que é Essencial pra evolução Da sociedade É o orgulho de ser LGBT É o orgulho nosso Isso mesmo É o orgulho LGBT Boa parada pra você Está só começando Esse nosso dia de manifestação De comemorar Todas as conquistas Não, a gente está muito feliz O nosso time faz 11 anos Esse ano E há 11 anos de resistência Há 11 anos com o time gay Há 11 anos com o time trans E é isso Hoje é dia de comemorar Vamos comemorar Obrigado pela oportunidade Sucesso Boa parada Adorei Vamos mostrar Arthur Porque está animado Está animado Está aproveitando também Para reivindicar Sim, vamos reivindicar Os nossos direitos E eu carrego sempre Essa frase Que por trás do silicone Bate um coração Sim, com certeza Principalmente as travestis E as mulheres trans Porque a gente Somos a classe Mais vulnerável Mais que sofre E somos excluídas De uma sociedade hipócrita Vamos mudar Nos aceitem Viva a diferença Viva as travestis Viva as mulheres trans Viva o público LGBT E mais Que mais Bacana Boa parada Obrigada É isso aí Olha, fecha o Conjunto Nacional Porque está lindo Esse coração Que bate dentro da gente Posso falar com você? Vem dar uma palavrinha Porque Primeiro Fecha o visual É isso, né? Parada LGBT A gente tem que mostrar O melhor E nada Que é a beleza Que tudo Para quebrar Todo esse preconceito Ai, sim, sim, sim E esse ano A gente tem mais É que comemorar, né? A gente tem muito Que comemorar esse ano Graças a Deus A gente está muito feliz É uma luta esse ano, né? Porque tem tanta gente Lutando contra Mesmo assim A gente resiste Para existir 50 anos de Stonewall É... Agora é crime Homofobia e transfobia Então isso pra mim Fez com que eu viesse Com mais vontade Mais garra Para a Paulista Bacana Boa parada Para você Fecha, fecha Que está animado Trabalho No Três da Cidadania Da Zona Sul Edson Neres Há um ano Um ano já lá trabalhei Um ano Estou lá Felizmente Amo todo mundo E não tenho nada Para reclamar Foi um projeto Que só Saiu para ajudar a gente Legal Boa parada Animado Olha quem está aqui Cristal Vem Cris Vem falar comigo Tem que detectar garotos Eu já joguei cartão Para os três Jura que você vem Preparada Para salir Trouxe meu cartão Trouxe meu cartão Já joguei para os três A noite pede muito isso Renovação Pede, pede sim Você está lá no Carolina's Bar Com sua festa Todas as quinta-feiras Com o show Vegas O que acontece em Vegas Marra em Vegas É um show abusado Acontece, acontece É babado Abuso e confusão É, babado Junto com a Cláudia Que é a nossa grande diva É uma grande diva E uma grande apoiadora Ela é maravilhosa Boa parada para você Obrigada e parabéns Papo Mix Por essa cobertura Incrível sempre Boa parada para você Boa parada para você